Boa noite, boa noite, boa noite! Já estamos na primeira chanta de 2023 aqui no Boteco do Esquilo E vamos começar aqui, vamos começar com muita vontade e espírito Atender bem as pessoas, já temos visita aqui de Minas Gerais Temos pessoal de Toledo, pessoal de Curitiba Temos já, da fora tem pessoal de Santa Catarina Então, tomo aí! Vamos iniciar nessa noite aí, mostrar um baita de um churrasco, de novo Um churrasco de altíssima claridade Como vocês estão vendo aqui, olha aqui essa picanha aqui Eu queria que vocês compartilhassem essa picanha aí com os teus amigos Bom, irmã, aqui, olha, vamos começar aí Esse 2023 aí Com muita força, né? Não é, você sabe que eu estou num ambiente aqui Aberto aqui Bom, também tem uns mosquitinhos aqui, nós estamos aqui Não é nada E olha aqui esse churrasco argentino Isso aqui é qualidade pra espanjar Não é, não é, não é E esse churrasco argentino E essa picanha Olha só Olha aqui a qualidade dessa carne aqui, pessoal É muita coisa boa, né, pessoal? E também não podemos deixar de faltar aqui, ó A Costela Angus, ó A rainha do churrasco Essa aqui Não adianta A Costela Angus Dezenove, cinco, três Da JBS Quando a coisa é boa A gente tem que falar Nem que a gente não ganha nada na divulgação Mas a gente ganha Sabe na qualidade, né? Olha só aqui, ó E também quero mostrar Mais um churrasco argentino aqui E mais uma outra picanha Olha só E manda um abraço, ó, da Cuiabá, ó Ô, pessoal de Cuiabá, Mato Grosso Um abraço, os mosquitos Que Deus abençoe a todos vocês De Cuiabá, Mato Grosso, né? Mato Grosso Feliz 2023 pra tudo nós, né? Tudo e tal Vamos começar o ano quente E não adianta Ninguém paga nossas contas Tem que trabalhar Exatamente, isso aí Não, mas O inscrito já começou Forte aqui, ó Não, mas Isso aqui são só ovelhas O inscrito, lá pro Eduardo De Terra Rica Acompanhando a live, hein? Ô, Eduardo Terra Rica Terra Rica? Ô, Eduardão Deixa, Eduardo Vamos lá, Eduardo Eduardo Mostra pra teus amigos Compartilha Esse churrasco Que é puxado aqui, ó Daqui a pouco Vamos mostrar lá dentro As costelas Assadas Ponta de peixe Até as picanhas Que é puxado Deixa pra nós Vamos mostrar tudo Eu também queria mostrar aqui, ó Essa peça aqui Olha aqui, ó Filé de Alcobê Aqui, ó Vou colocar ele aqui em cima Aqui, ó Filé de Alcobê Olha só Dessa qualidade aqui, ó Olha essa peça aqui, ó Cês tão vendo aqui, ó Olha a gordurinha Olha aqui, ó Lá dentro, meu gente Olha essa picanha aqui Essa picanha aqui Ela não dá 600 gramas É frigo limpo Que eu caio lá É uma cooperativa De carne De uma rama Paraná Só animal Vamos fazer o seguinte Aqui tem filé de mião Eu vou mandar abrir lá Abra-se aqui pra mim lá E traz pra mim limpo Isso Fala pra ele abrir E já tá certo Enquanto isso Vou mostrar outras carnes Olha só Aqui, ó Esse Vai E lá Me traz alho Eu vou temperar uma carne aqui Mas o alho Não pode ser tão batido assim Olha aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Como eu vou fazer Na salmoura Vou fazer na salmoura, né Eu vou cortar um pouquinho maior assim E daí Olha aqui, ó Eu vou fazer um corte diferente Que a gente não é acostumado Mas na salmoura Tá indo muito fina Não é bom Então, ó Olha o corte que eu vou fazer aqui Na salmoura Olha isso Olha isso Isso aqui é pra fazer na salmoura E fica pra amanhã Não é pra hoje Mas que ele tá fazendo Uma peça um pouco mais grossa, né É Essa aqui é Eu vou fazer na salmoura Fazer um Uma coisa um pouquinho diferente Porque a gente é acostumado Porque sempre tem que fazer Uma novidade Uma coisinha assim Sempre tem que fazer, né Então É só a qualidade de carne Como vocês estão vendo aqui, ó Não tem, né, pessoal Vamos falar que é verdade aqui, ó Olha só, né Mostra essa bacia agora As duas, sim Pegue um foco Mostrando tudo isso aqui, pessoal Olha só Mostra aquele famoso Take, um mosquito Isso aqui Isso aqui, ó Eu vou falar a coisa pra vocês Merece, né Um comentário, né, pessoal Com certeza, né Olha aqui Tá chegando aqui, ó Tá chegando aqui Aquela picanha que eu madei abrir Que é Que é ambos, né E agora Olha aqui, ó Ela não pesa quase nada aqui, ó Mas é ambos, pessoal Ó, eu vou cortar maior Pra nós temperar junto com a outra Ó Ó Deu três pedacinhos, só Ó Olha só Dá uma olhada aqui Isso aqui desmancha, pessoal Tá, mosquito Vamos mandar um abraço aqui Pro Batata Lanches Especialmente pro Enzo Que hoje tá de aniversário, hein Ô, Batata Lanches Obrigado Parabéns Parabéns Sucesso pra você Sucesso pro teu comércio também, né Batata Lanches, né Tem uma pessoa que já esteve aqui Que daqui uns dias vai vir de novo Obrigado mesmo, ó Sucesso pra você Muitos anos de vida também, né Olha só Olha só aqui, pessoal Ó O Anemir, né Mandou um abração Ele pra mulher dele É a Mali Dá um presente Que no Botex Semana passada ali Era onde é longe Olha É lá de Rondô É o Anemir Isso, é O Anemir Você pra tua família Aí, ó Ó Tudo é bom pra vocês Que Deus abençoe Esse 2023 Pra nós ter muita saúde, né O que interessa mesmo a saúde O resto das coisas atrás O resto dá um jeito Precisava uma bacia lá Pra colocar isso aqui dentro Agora eu vou temperar, né Agora eu vou temperar isso aqui Olha aqui, ó Eu não vou temperar na cerveja Eu preciso de um baldinho de água Agora eu vou fazer na salmoura No sistema antigo Antigo Vai ver agora Vai ver aqui Pessoal de Minas Gerais Obrigado por vocês estarem vindo Eu vou fazer o seguinte Aqui, ó Isso aqui fica pra manhã Olha aqui, ó Vou tirar fora esses pentes aqui, ó Deixa eu tirar fora Aqui Segura os pentes aqui pra mim Aqui, ó Aqui, deixa eu ver É isso aí Agora Agora Vamos fazer o seguinte Mosquito, então Só pra contextualizar o pessoal O que que você vai fazer na salmoura agora, Mosquito? Vou fazer Um sal temperado Esse sal tem alecrim Cor de louro É... Sal de safrão Ele tem... Várias coisas Sabe? Várias ervas, né E o sal temperado Que às vezes você até compra no mercado mesmo Sabe? Então, é mais água Olha aqui, agora eu vou pegar Aqui mais água Olha aqui, ó Agora Agora eu não saio o fim Pessoal Isso aqui fica pra manhã, tá? Vamos deixar em 24 horas na salmoura Mosquito, faz quanto tempo Você não faz uma cruzela na salmoura Aqui no boteco, hein? Faz tempo Faz muito tempo que a gente não faz Porque Assim, é... Dá muito serviço Entendeu? E outro Deixa eu temperar aqui Já vou falar o segredo Aqui, ó Quando você faz na salmoura O pão O pão mesmo Sabe o que que é? É... Mosquito, você vai usar essa carne Em nove horas da noite Não adianta você espetar sete da noite Não Se você tirar ela fora Tudo aquele suco vai escorrendo Ela fica meio seco Entendeu? Então, olha Então, pega ela Assim, tipo Espeta ela E coloca no fogo Espeta e coloca no fogo Olha aqui, ó Aqui tem picanha Tem filé minhão Angus, ó Olha aqui, ó Olha aí, cara Você podia pegar mais macrocelula Para pedir ainda mais macrocelula Amanhã nós vamos mostrar Essa carne aqui, ó Olha só Vamos olhar mais macrocelula Olha Você vai ficar show, né? Olha aqui, ó Você vai ver agora Só um pouquinho Eu já tomo Entendeu? Eu já vou trazer mais macrocelula Depois vou colocar Essa carne mais fina em cima E aqui vou colocar Aqui, ó Colocar o sal Tempero verde Preciso Cadê o tempero verde? Preciso de tempero verde Olha aqui, ó Ali, ó Vou deixar ela aqui, ó Aqui, ó Vamos tirar a esquina, né? Esquitava espetado para hoje, pai Agora vou espetar hoje, né? Vem aqui, ó Capricho, mosquito O Guilherme, lá de Dourados Acompanha na live Ô, Guilherme Diz aqui, Dourados Que a gente tem uma audiência boa de lá, né? Verdade Nós temos, verdade E de Dourados, pessoal Nós temos muita gente Que vem aqui sempre, hein, mal Vem aqui não só na live Vem aqui, entendeu? Deu? E tal Deu Aqui, ó Mais água Mais água Pessoal tenta falar que vou colocar a lua e amanhecer o sol só não tem lua já não tem nada vamos aqui já vamos agora nos trazemos um pouquinho de água agora foi muito vinho mas tudo bem, pode ser vou colocar aqui conforme a água tem que ser o sal alho agora você pode tirar esse sal daqui agora nós vamos virar ela umas três vezes até amanhã pega esse sal agora olha aqui pessoal tá vendo aqui ó água, a salmoura ó ó ó ó ó ó Até amanhã. Churrasca ao vivo agora, que ele chama assado, né? Vamos, Kito. Antes da gente ir para a churrasqueira, o cara lá fora, não foi, que veio aqui gravar um vídeo com você. Ele chegou até a ficar, acho que, emocionado um pouquinho. Vamos lá, fazer uma participação com ele na live. Vamos lá, isso. Deixa só. Deixa eu lavar minha mão agora aqui, né? Vou pegar um detergentezinho aqui. O que é que está bonito, pessoal? Olha aqui, ó. O meu piá enfeitou um pouquinho aí hoje. Tem que melhorar, né? Cada ano tem que melhorar, né? Senão não adianta mesmo. Como é na casa, gente. Sempre a gente tem que melhorar alguma coisinha, né? Pinta o muro de um jeito, pinta do outro e tal. E é desse jeito, sabe? Agora vamos lá fora. Pessoal, é da onde mesmo? É, Mato Grosso. A última mesa tem um casal bem novo lá no Espírito. Vamos lá, então. Ah, é. Vamos chegar lá. Isso. Vocês estão vendo aí? Tem bastante bebida aqui, ó. Aí, ó. Vamos ver aí, ó. Olha quem está aqui, os funcionários. A equipe está aí hoje. É, Mato Grosso. É, Mato Grosso. É, Mato Grosso. Eu vou falar para você. Eu sou conhecido num parente seu. É mesmo? Arno. O Arno Rambo. O Arno Rambo. Meu Deus do céu. Seja bem-vindo aqui. Ele falou que o pai dele está aqui, ó. Sim, sim. Ó, o Arno Rambo é a prima meu. Primeiro grau, né, tu? É. Estava aí esses dias com nós. Sim, ele volta nele, conta as mentiras, mas é gente boa, né? É verdade. Até lá. O neto de Carlos Bezerra lá no... Sim, minha mãe é Rambo, né? É Rambo. É Rambo. Minha mãe é Rambo, que é irmão do pai dela. Então, né? Então, é. O pai dele também já falecido. A minha mãe está viva, hein? Então, é, né? Ele falou que o pai dele está por aqui. O Arno falou. O pai dele deu uma passada aqui. Aí, pô, manda um abraço. Poxa, vamos aí, né? Obrigado por você ter vindo aí, ó. É isso. Prazer é o meu. Depois, ó, vai lá. Vamos comer uma costela daquelas... Com certeza. Aquelas que vem lá do Mato Grosso, né? Com certeza. As costelas, pessoal, que vem aqui, é tudo Mato Grosso. Costela, ponta de peito, essas coisas, tudo Mato Grosso. Na melhor qualidade, hein? Na melhor qualidade. Lá do nosso Mato Grosso. Mato Grosso é muito forte, entendeu? É, Mato Grosso tem muito gado, tem muita qualidade, entendeu? Genética de gado muito bom, entendeu? Tudo e tal. Então, parabéns, Mato Grosso. Mato Grosso é um sucesso. Eu morrei por quatro anos em Mato Grosso. Fui a bar, eu morei, entendeu? Foi muito legal lá, sabe? Uma pena que eu vim pra cá, né? Mas... Vai ser uma delícia, que eles estão bem aqui, rapaz. É, estão bem também, entendeu? Tudo e tal. Mas o restaurante mais famoso em Toledo, entendeu? É, claro. Mas fica à vontade. Valeu, tudo e bom? Prazer, que conheci. Feliz dois milímetros feito pra vocês. E vamos lá, vamos lá. Olha aqui, ó. O sal tá entrando e o pau vai torando. Olha aqui, ó. Os palestras são de funcionário aqui, ó. Olha aqui, ó. O repórter policial tá aqui, ó. É, mandado. Vem pra cá, conheceu o botete? Aqui temos o Galinho. Esse aí, como é, Dó? Eu chamo ele de Galinho, né? Lá temos outra, mas não lembro mais o nome dele. É o Juca? Ah, não. É o Daniel, né? E o Pedro, não. Como é que é, ó? Esqueci pelo nome de novo. Mateus. 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 Mateus, Gabriel. Mateus. Fique à vontade, né? Nós já vêm aí. Vem pra cá. O que é aqui? Mais pessoas de fora? Vem, né? É só gente de fora nesse Toledo aqui, ó. Deus do céu. Que o mosquito fica feliz, né? As pessoas vêm visitar. Paraca desse aqui, sabe? Vemos lá de Curitiba. Curitiba, ó. Curitiba pra prestigiar esse lugar maravilhoso. Nossa capital do Paraná. Pessoal de Curitiba. Olha o que você vem, controleiro. Fala esse que é meu amigo aí, ó. Vem aí como é um churrasco de qualidade, de fundamento dos gaúchos. A gente vir pela internet e falar, vamos lá ver. Vamos pessoalmente pra ver se é verdade. É, sim. É verdade. O cara é foda. Eu fiz agora lá dentro lá uma caia na Samora. Eu fiz tudo. Depois tu vai conhecer um pouquinho a nossa família. Legal, legal. Vamos sim. Fica à vontade. Valeu, obrigado. E aqui temos mais gente de fora aqui de novo. Aqui, ó. Aqui são de... Como é que é o nome da cidade aí? Quaporé, Rio Grande do Sul. Fica perto dele. Passa fundo. Perto, passa fundo. Nós temos que parar uma hora dessas. Tá louco? Eu nunca pisei em terra gaúcha. Uma hora dessa. Mas com certeza eu confio. Eu quero ir lá pra Santa Rosa. Santa Maria. Vamos conhecer a região. É a segunda vez que a gente veio aqui. É a segunda vez, né? A gente veio nessa vez pra dar. Do ano passado. Olha só. A nossa cidade lá é conhecida por autódromo. Tem um autódromo. Tá. E fábricas de lancheirir e choice. Olha só. É legal, hein? É uma lancheirir pra pirata. Faz cueca do piu-piu também? Vixe, Maria. Vixe, Maria. Faz a sunguinha do piu-piu e já vou lá comprar. Eu brinco sempre. Eu falo que eu vou na praia. Vou usar a sunguinha do piu-piu. Eu vou na salta. Vou ter que ir com mosquito e um barilho de choco lá. Não tem pra ninguém. Aí não tem pra ninguém. Aí o mosquito fica rico e bonito, sabe? E um porco com o roleto. E o porco com o roleto lá do céu. Aí tem. Fica à vontade. Já nos vem aí. Nós vamos lá embaixo. Ficar mais gente aí, ó. Ah. Boa noite, velho. Oi, ó. Como é que é o senhor? Prazer. Tudo bem? Vocês são da Rondônia mesmo? De Rondônia. 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 Tudo bem, Lene? Tudo bem? Seja obrigado. Olha só. Cadê, Gui? Só dá uma foto aí, Gui. Aí, vamos fazer uma foto, cara. Aqui nós estamos ao vivo agora pra todo o Brasil, né? Nós estamos no canal. São de qual cidade? Rondônia. Capixi, Rondônia. Capixi? Rondônia. Já nós vamos mostrar muito churrasco. Se o senhor puder, vamos lá dentro. Vê lá uma churrasquina nossa. Nós já fizemos até pronto lá, Jani. É, fica à vontade. É que eu tô temperando carne. Ih, nós temos tempo hoje aí, ó. Beleza. Fica à vontade. Depois eu venho aí, vamos pegar o gelado. Vamos lá. Olha só. Tá que tá bonito, ó. Melão? E agora é pra cá. Primeiro eu vou chegar aqui, ó. Minas Gerais aqui, ó. Opa! Como é que fala? O peixe lá é o... O rei do peixe. O rei do peixe. Aqui, pessoal. Tem o... Como é que fala lá? O mosquito, como é que fala? O Pelé do Churrasse. Aqui é o rei do peixe. Aí, Minas Gerais, né? Esmeraldas. Esmeraldas. Aí, olha só. Prazer aí, viu? Que bom o senhor ter vindo aí, ó. Você vai conhecer nosso ambiente aí, sabe? O ambiente mesmo, o nosso ambiente. Simples, mas aqui a gente atende com vontade. Familiar, né? Família. A gente é assim. A gente não, sabe, fica... Se é rico, se é pobre. Não me interessa. Você tem que ter todo igual. É isso aí. Você tem que ter todo mundo bem. É isso aí. Porque todo mundo merece o seu respeito. E merece ser atendido, sabe? Bem. Sabe? Bem, 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 bem. É isso aí. Então, gente, obrigado mesmo vocês terem vindo aí, ó. Daqui a pouco nós vem aí de novo, elas falam lá um pouquinho, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Ai, que grande. Como é que é o nome da cidade aí, né? São José dos Pinhais, Curitiba, Paraná, capital. Já tem uma Curitiba lá fora também, né? Já tem uma Curitiba lá em cima, né? Tem uma Curitiba lá. Seja bem-vinda, vamos tomar bem gelado. Vem, olha aqui. Eu já vou pagar. Ó, pega lá por mim, é pronto aqui, ó. Sua família merece aqui uma cerveja. Que é assim, ó. É, nós não ficamos rindo mesmo, né? Por quê? Por quê vai aí, entendeu? Só guardar dinheiro não adianta, né? Há muito tempo eu tava querendo vir aqui já. Não é? Tava eu e minha mulher falando, então eu falei, meu povo, né? Eu vim visitar o meu irmão aqui no Caldo, querido. Eu falei, vamos passar e voltar. Olha só. Olha como as pessoas... Pessoal, você que tá em casa, só escute. Ele mora em São José dos Pinhais, Curitiba, né? Eu tenho parênteses aí no Piquiri, em torno de 100 quilômetros. Entendeu? 800, 100 quilômetros. A pessoa vai lá e já se projeta pra mim no mosquito. Entendeu? Então, é bom ser isso aí. Eu já projetei. Isso aí, ó. Obrigado. E não vai se arrepender, não. É coisa boa. Tomaça é coisa boa. E mais um casal chegou agora. Vamos chegar aqui, ó. Como é que tá? Tudo bem? Firme? Vocês são da hora mesmo? Ô, Maripá, aqui, ó. Terra das Orquídeas. Terra das Orquídeas. Terra do Arrancadão do Trator. Meu Deus, você é muito bom. Terra. Um abraço aí pro pessoal de Maripá. Prefeito. Vale, Maripá. Um abraço pro mosquito. 2023 é muito sucesso, muito trabalho. Valeu. É desse jeito. Foi, foi bem aí. Agora vamos visitar. Vamos visitar todo mundo, Maripá. Agora vamos pra Chasquinha. Agora vamos pra Chasquinha. Aqui tem mais. Primeiro eu vou chegar aqui, ó. Não preciso apresentar meu amigo aqui. Isso aí é real. Toma aí mais numa vez. Gostei do bonezinho, hein? É, hoje é de broma. Esse aqui, ó. Esse aqui, toda semana ele tá aqui pra comer um churrasco. É uma pessoa fantástica, uma pessoa que trabalha, luta, também. Tá aí, ó. Obrigado por você ter vindo aí. Feliz 206. Oi, Cariça. Oi, Cariça. É, ó. Como é que tá boa noite? Bom dia de maio. Pau de maio, né? Pau de maio? Aí, ó. É isso aí, ó. Meu irmão lá de Campinas, São Paulo. Campinas? Eu aqui. Assiste o Alarm lá. Meu Deus, você é pessoal de Campinas. Abraça o mosquito, ó. Pessoal lá do Aramontes, né? Gostam dos doido. Viu que tinha um doido pra garotar sorvete lá no Paraná? Vamos lá, meu irmão. Ai, ai. Carne boa demais. É, não. Muitas caras. A chanta vai começar agora. É nada. Ela vai terminar meia-noite. Tem mais. É nove horas da noite, você vai tirar o prato. Pede o outro prato, daí vai vir a picanha, pá, pá, pá. Ih, que maravilha. Fica à vontade, Anos, vem. Ó, aqui você tem, ó. Ô, velho. Vem, velho. Meu vô. Sim. Aqui tem o cabeludo. Cabeludo. Vem pra cá. Aí tem o vagalume. É o vagalume, tá aqui, ó. Vagalume. Ó, aqui, ó. Quantas pessoas até amanhã, Anos? 220 pessoas, Mosquito. Vamos compartilhar. Agora quero vocês juntos comigo, hein. Se eu te dar licença, sabe o que, ó, aqui, ó. Eu quero que o Brasil inteiro fique junto com a gente agora pra compartilhar essas carne aqui, ó. Só um minutinho aqui que eu vou colocar. Eu vou colocar. Segura pra trás. Isso aí, tá bom. Pra nós compartilhar esses churrascos aqui, pessoal. Isso aqui não existe, sabe? Ó, aqui, ó. Isso não existe aí numa quarta-feira da noite, ó. Ó, aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha só. Tem porco aqui, ó. Uma quarta-feira da noite. Depois de tanta festa, né? Olha aqui, ó. Minhãozinho com o peito. Olha o caprichinho, pessoal. É, Mosquito. Vamos compartilhar a live, pessoal. Olha o show que tá mudando aí. Olha que capricho. Olha só. É, vai falando você aí. Que, pessoal, esse aqui merece um aplauso. Essas carne aqui. Gostaria de ovelha, ó. Churice argentino. Vou ver se tem espaço pra colocar mais uma carne aqui. É, eu vou abrir o cupim. Ó, eu vou abrir o cupim. É que a família era vindo tirar uma foto, por favor. Eu vou abrir o cupimzinho aqui agora. Você vai me tirar uma foto. Olha só aqui, pessoal. Isso realmente capricha sempre, né? E o churrasqueiro tão se acabando, pessoal. Essa nova geração parece que não quer mais, assim, passar carne de nós velhos, sabe? Nós velhos é diferenciado. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, eu vou colocar em pé aqui, ó. Vai que tá aí. Olha aqui, ó. Dá uma olhada. Eu posso passar aqui, pedindo. Você já conseguiu? Agora a Milana vai tirar uma foto aí, um take. Caramba, caprichado aí, ó. É. Vamos ver aí. Olha aí, né? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Que show de churrasque, pessoal. Eu vou pegar... Olha aqui, ó. E também não podia faltar a rainha do churrasque, né? A rainha que é a picanha, né? Olha aqui, ó. Aqui eu vou colocar a rainha aqui no meio, aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Vamos lá embaixo, para eu tirar uma foto aqui, ó. Pessoal, depois lá embaixo. É de Erlei. Manda de Erlei vir. De Erlei vir aqui para eu tirar uma foto aqui, ó. Ah, nós esquecemos aqui a paleta de ovelha. Agora vamos ver se tem espaço aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos ver se a paleta de ovelha cabe aqui. Cabe aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vem aqui, ó. Senhor, vem aqui, ó. Olha aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O rei do peixinho. Aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Não, não. Olha aqui, ó. Costela Angus. Churice Argentino. Gain de porco. Ó. Paleta de ovelha. Ponta de peixe. Um cupinho aqui que se corta aqui, ó. Ó. Isso. Olha, grava. Aqui é a costela Angus. Capa do filé. Picanha. Filhainhão com beijo. Maninha. Olha só. Corta a mocheta. É, isso. Deixa ele entrar aqui, daí vamos fazer o ar. É, vou ver se o calchão vai atender aqui. Manda ele atender aqui, ó. O calchão é... O calchão é uma amiga dele lá do Rio Grande do Sul, né? Filha, hein? Tira uma foto aqui de dentro, né? Isso aqui merece o ar. Pessoal, ficam-se aqui na frente, aqui, mais da frente. O pessoal tem que compartilhar esse churrasco aí, pessoal, hein? Vamos compartilhar esse churrasco. O mosquito... Faz um vídeo e ele manda pra ele. Isso. Faz um vídeo. O mosquito... É, eu vou achar um alieze. Alieze. O mosquito, como é que as de carne tem aqui? Pessoal, eu já vou falar quantos quilos. É... Aqui vai dar dois, quatro, doze, quinze, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e três. Vinte e cinco quilos de carne. E tem vinte e cinco quilos de carne, pessoal. Aqui, ó. Tá olhando. Você não tem vinte e cinco, mas tá beirando. Beleza? Olha aqui, ó. E tem mais que o céu aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Só o churrasco de primeiro, de fundamento daqueles, gaúchos. Dá uma olhada aqui, ó. Também queremos mandar o nosso amigo gaúcho. Lá no Rio Grande do Sul. Chega pra cá, depois você não assiste a live. Chega pra cá. Nós temos um amigo nosso agora que é... O gaúcho, que ele é amigo aí do pessoal aí de... O rei do peixe, né? E nós vamos mostrar esse churrasco pra ele aqui. É, mosquito, pode guardar um pouquinho. É. Então, ó, isso mesmo. Aí, o gaúcho, ó. Beleza? Abraço pro mosquito, que Deus te abençoa. Muito, sabe, muito sucesso aí pra dois mil e vinte e três, aí, ó. É. Ó, gaúcho, aqui nós temos um churrasco argentino. Aqui tem uma costela angus. Aqui, você sabe, tem uma caninha de porco, que é bom também, ó. A burruca, ó. Ó, uma ponta de peito, mais uma costela angus. Um cupim, já nós vamos cortar ele. Uma picanha, que não é a qualidade dessa picanha aqui, ó. A capa do filé, maminha, filé mião com bem de costela. Eu queria, ó, gaúcho, eu quero te mostrar aqui, ó. Nós corta aqui com o avesso da faca aqui, ó. Olha aqui, ó. 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 Vai dar aí, ó. Nós corta assim. Isso aqui é muito show, pessoal. A gente faz aí com... A gente faz com muito amor e carinho, né? É. As coisas acontecerem com essa altíssima qualidade, né, pessoal, né? Agora nós vamos mostrar, nós vamos colocar esses dois peitos aqui, ó. Ó, um porquinho. É. Um porquinho assim. E daí nós vamos... Isso. Agora, por causa da pressão, isso ia cair. Cair, pode churrasco. Vou dar o chão, o bicho pega aqui, véi. Olha, né? Eu queria te sentir. Eu quero te entrar aqui, viu? Ó, aqui é o chão. Dá o chão, aqui, ó. Olha aqui, que é o chão. Olha aqui, a costela âmbida, ó. Ó, ó. Já tá caindo o osso, ó. Olha, ó, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui é âmbida, pessoal. Ó. Só que eu não vou tirar mais osso, porque depois é... Tem gente que vai vir 11, ó. É, 9 horas da noite, 10, e espera comer um costelão desse aí. Ó, ó. Onde vai essa ponta de peito? Vai aqui, ó. Essa casquinha, colocando um pão de milha, ó. Isso aqui, ó. Ó. Ó, você que tá em casa aí, pessoal. Olha. Isso aqui, colocar um pão de milha, assim, ó. Colocar isso aqui em cima, e daí prensar num pão de milha. O francês, né? É essa ali, isso é coisa de primeiro mundo. É, 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 é. Valeu, viu? Obrigado, cara. Você nota mil. Daqui um dia nós vamos lá. Comenta aí. Nós vamos lá no rei do peixe, ó. Nós vamos lá em Minas, ó. Esmeraldas. Lá em Esmeraldas. Nós vamos lá. Nós vamos comer uma traíria, ó. Sem espinha. É, sem espinha, né? Obrigado, senhor. Muito bom, né? Vem pra cá agora. Vamos filmar mais um pouquinho, ó. Aqui, ó. Mais uma vez que a gente chegou na live, pessoal. Mira, eu tô me passando. Não posso tomar com o costelão? Olha aqui, ó. Olha só. Isso aqui é... Isso aqui, pessoal, a gente batalha muito pra conseguir essas caimers. Sempre, entendeu? Não é um dia só. Sempre, entendeu? Tá vendo? Você tem que ter parceria. Você tem que ter parceria. Você tem que ter... Os contatos. Sempre comprar na medida certa, entendeu? Olha só. Olha o churice argentino. E olha aqui, ó. De novo, mais uma vez aqui, ó. A rei de ovelha. Aqui, ó. O pernil de ovelha. Ó. Animado que foi a batida hoje. Saudade. Ei, vamos chegar. Chegou o Aino Rambo. O Aino Rambo, Gustavo. Cadê a porta aí, ó. Meu Deus, ó. O meu, o Rados. O Rados tá aqui, ó. Não acredito. Faz não sei quantos anos que eu não vejo. Vai, meu primo, aqui, ó. Trinta e poucos anos. Trinta e poucos anos no meio. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, Rados. Não havia uma surpresa. Não acredito, não acredito, não acredito. Outra vez que eu vi ele, pessoal, foi no começo, foi no começo de, final de 89, 90. Sim, verdade. Entendeu tudo, né? Ele é primo, primeiro grau, os dois. Eu fui o primeiro grau. A mãe dele, nossa mãe, o pai meu, pai e a mãe dele são irmãos. São irmãos, é tudo. Não, é só o Rambo, né, Arthur? O meu Deus do Cervir. Cervir. Cervir, Rambo, né? Trinta e poucos anos no Cervir. Nós sempre fizemos as festas. Não posso deixar ele. Não, gênero, tá logo aqui. Vocês são meus convidados agora. Não tem os churrasco, não. Escuta o pessoal lá na cidade de vocês, não? Não. Tem a peça ali pra todos, né? Vai, pessoal. São Paulo? Não, senhor. Pessoal de Cuiabá, ó. Ele morava em São Paulo, agora tá morando em Cuiabá. Eu voltei pra Cuiabá. Eu voltei pra passear aqui, olha lá. Falei bom. Claro. A nossa prima. Claro. E vem aqui olhar uma carne aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui, né? Não, já olhava. Olha só. Eu tava falando aqui, ó. É só churrasco de fundamento aqui, ó. Dá uma olhada aqui, pessoal. Coisa boa. Dá uma olhada. Coisa boa demais. Óbvio. E ó, aqui ó. Sai pra ver aqui, ó. O mosquito fez agora na Salmoura. Olha aqui, ó. Mano, quanto namoro. Fiz na Salmoura, ó. Olha só a qualidade, pessoal. Ó. Eu não vou aqui porque ela derrama água lá, mas olha aqui, ó. Olha só, amor. Olha só. Olha só. Coisa linda, né? Meu Deus. Tá linda demais, ó. É igual de linda, né, Radas? Isso é nóis, churrasqueiro, que não é de uma carreira antigamente, né? É um mosquito. Nós trabalhamos dia e noite. Dia e noite é churrasco. Agora nós trabalhamos de dia e meia-noite mesmo. Dá um abraço pra galera de Cuiabá aqui, ó. Ei, Cuiabá, aí, ó. Ei, Cuiabá, aí, ó. Ei, o Deus do céu. Sita, a gente tava conversando agora do Arnold, né? Sim, é isso mesmo. Eu sou amigo do Arnold. Sim, amigo do Arnold. Ele falou tudo e tal. Então, olha aqui, pessoal. Eu sempre falo assim, olha a qualidade, né? Olha só. Eu vou colocar aqui em cima. Olha só a qualidade aqui. Pelo amor de Deus. É isso. Muito bom. Pessoal, isso aqui... Você olhando na cor... Você já viu que é uma carne fresca. Não é uma carne, sabe, de geladeira. Uma carne, assim, de vaca. A gente conhece carne. É uma carne, assim... É uma carne fresca. O sangue que penetrou dentro da carne do vaca que soltou, entendeu? Entendeu? Então, isso aqui é uma carne... É uma carne bela. É, mas... Tá congelada, congelada. É uma carne fresca. É... E animal. Altíssima qualidade, você me fala, sabe? A parte do tamanho dessa capa, rapaz. Olha aqui. Mais uma vez, eu quero falar aqui, ó. Isso aqui é um animal que foi abatido hoje de manhã. Olha só. Maturada ali. É, olha só. Ovelha. De 17 quilos. É uma ovelha. Tá, hein, né? Jesus amado. Agora é a técnica de beleza. Mais, hein? Ó, minha filha tá com... Tá aqui, ó. Só aqui, ó. Aqui, ó. Quer matar a mosqueta, hein? Deu? Aqui, ó, sim. Nós mostramos aqui na mesa, né? Nós não temos um barocondicionado aqui. Eu vou entender a qualidade desse negócio aqui na linha de barra. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí, ó. Vai encontrar o mosquito. O tal do mosquito engomoda ainda. Pois? Ah, não. Você fica... Ah, né? Vou habituar. Tão mochoso. Pega, sai do ame, sabe? Não, cuidado. Tão mochoso. 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 Sem álcool, sabe? Sem álcool, eu brinco porque a gente foi o primeiro que brinco. Ô, na álcool. Mas como vocês estão vendo, pessoal, estamos aí entre família. Mas o que interessa, a gente quer mostrar cá em rua pra vocês. Exatamente. E você que tá em casa agora assistindo a gente, ou ainda vai assistir depois, vocês são minha família. Bom abraço, meu querido. Vocês são minha família. O Ricardo falou pra mim que você atrasa aí. Ele era pra ter uma assistida aí. A gente faz isso aí, rapaz. Tá precisando de comer um churrasco desde o padrão aqui. A gente tem ninguém, a gente tem praça esses momentos, sabe? Com as pessoas. Fazer a diferença, sabe? É, vou ler pra ler. Aqui no mosquito, eu faço a diferença. Aqui não é pra gastar um monte de dinheiro. Tem que comer pra cá, pega um hotelzinho aqui. Já tá com os coos, não tem um pregui. Chega aqui no mosquito, o mosquito também dá uns coos, sabe? Fazer a festa, comer uma carne pra ir lá, né? Porque ninguém tem dinheiro assim pra espanchar e fazer, sabe? Tudo e tal. É por isso que, ó, sabe? É a mesma coisa que o mosquito agora. Nós, enfim, elas vai em qualquer lugar. Ninguém vai pra torrar dinheiro, sabe? Tudo é nem do outro lado, pô. Então, me liga antes. A gente faz a reserva. A gente fica no canal e hotel, tem um baita de um mosquito. Vai comer essa carne aqui fora. Vai comer essa carne fora. Eu vou comer. Sim, não, você vai já. Daqui a pouco pega um prato que você não comeu. Pega agora, vai lá. Porque não, nós tá comendo churrasco lá no Valirio até agora. É mesmo? É, ué. Eu não sabia seu telefone, você lá, lá. Que inteira você comendo churrasco lá. Que inteira. Você viu? Eu não tenho telefone, viu? Eu sou uma pessoa fora do mercado. Mas fica à vontade, eu vou mostrar um pouquinho de churrasco lá. Vai lá, vai lá, vai lá. E depois, depois. Vai lá, toma uma cerveja. Vai lá, depois eu vou. Levanta, vai aí. Você vai lá começando, né? É isso aí, ó. É, Valirio. É isso aí. É, vai lá. Ele é pra você, Valirio. Ele, viu? Ele chama eu de Valirio, né? E agora, 35 anos, já é mosquito, sabe? 35 anos, faz a Valirio. Valirio ou Valirio? Da Espanha? E aí, ó. Roda. Filha, você não era nem nascido aqui. Nós, eu e ele, nós já trabalhamos aqui em troco. Aqui não. Aqui é vida boa. Mosquito, que energia boa, né? Energia boa, pessoal. Olha só. Mais uma vez aqui, eu quero mostrar aqui, ó. Filha carne de muita qualidade. Eu vou tirar ela de fora aqui. É uns 40 anos, prima, meu. Sério, meu. Sabe o que que é? A última vez que vi esse homem aí, em 1990. Agora, nós estamos em 2022, há quantos anos? 2023. Há 32 anos, já. 32 anos que eu não vi, mas ele está aí, ó. Só que eu estou inteiro, ele está acabado. É, pessoal. Eu estou inteiro, né? Mas o homem está acabadinho também, né? Olha aqui, ó. Não quer nada. Olha aqui, ó. Olha só essas caindo aqui, pessoal. Isso aqui a gente faz é pra vocês por em casa, aí, ó. Você merece sempre. Você merece sempre o melhor, né? Quando vem aqui no mosquito, né? Agora você deve. Eu pensei bem bem, hein? É, olha. Eu pensei bem bem agora, bolosso. Você sabe. Você sabe, ela toma isso aí. Isso aí, não é verdade, ó. Mas também ela junta isso aí, sabe? Aqui, se eu deixar ele aí na boca aí. Nós somos de prova, né? Ele toma conta aqui, ó. Um carizinho do ovinho aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Hannes, eu quero que eu mostre aqui pra você aqui, ó. Uma costela dentro. Olha aquela costela dentro. Você lembra que ela tem aquela costela desse tamanho? Sim, é. Olha só. Olha aqui essa costela, aqui, ó. Ih, nossa, tá desnachando, né? E outra, olha aqui, ó. Essa paleta do ovinho aqui, ó. Olha, tá muito boa, hein? É. Olha aqui, uma maminha. É. Você é brasileiro direito, viu? Olha aqui. Essa é a carta aqui, ó. É uma carta de novilha Ames, ó. É, olha. Que bonita, hein? É essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais uma costela, Ames, aqui, ó. Olha aqui, ó. Mais uma costela, Ames, aqui, ó. Olha, que lindo, hein? Maravilhoso. Isso aí é um chão de churrasco, pessoal. Sim. Olha que o filé de alcoveito, aqui, ó. Maravilhoso, vamos ver. É, é. Deixa aí, já vou mostrar mais, ó. Mais uma picanha aqui, ó. É a samba, né? Fechou o cacou. Acabaram com o churrasco dez da noite, né, nosquitos? Não, não, não. Falei, minha filha, filha, ó. Aí, olha, um bariozinho aí de... De dez litros, não vamos beber. Trinta litros, deu tudo, ó. Isso. Pode levar isso aqui, ó. Pode levar isso aqui, isso. Pode levar isso aqui, ó. Leva os dois juntos, né, ó. O mosquito? É, picanha, isso. Isso. Ó, quer uma costela? Amo isso aqui, ó. Pega o pedaço, né? Seu homem merece o melhor. Tira aqui, assim, ó. Pera aqui, ó. Bem aqui, vou mostrar pro homem aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar agora aqui, ó. Eu vou tirar aqui, depois não se ira onde você quer. Quer ver? Vou abrir ela, ó. Olha aqui, que que é uma costela. Ó. Olha aqui, ó. Chega a desmanchar, ó. Ó, o suquinho correndo. Aqui, ó. Isso aqui desmancha? O suquinho correndo, ó, amiga. Vai. Olha só. Aqui tem uma magia também, que é fechada, ó. Meu Deus. Pichini, espeta-se aqui pra mim, que eu vou fazer uma alhoia, Jorge. Ó, mosquito, vamos fazendo essa alhoia aqui, mandando um abraço pro nosso amigo Bel, que tá acompanhando a live, hein? Ô, Bel, ó, Bel, a galera era pra vir pra Toledo. Bel, a gente entende que você tem o comércio, você tá alugando as coisas, agora é a temporada, né? Mas logo, logo nós vamos lá de novo. Bel, você sabe que não tem uma festa, não tem um final de semana que a gente não fica falando de você. Entendeu? Bel, você e a sua esposa, tudo, vocês são maravilhosos, são gente boa. Adeus, meu Deus. E, tá certo, Bel, você tem que agora alugar as coisas e pôr aí atrás. Porque, agora é ganhar aqui. Quando é pra festar, nós festas, né, Bel? É, se você ver, é chante boa, sai. Chante boa, chante boa. Ó, Bel, tá? Tá, Bel? É, eu vou oferecer essa costela aqui, pô, pro pessoal do rei canto, Bel, ó. O Bel, vai aqui, ó, dá uma olhada. Vai aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó, essa costela aqui. Faz o seguinte, pega um prasinho de costela pra ele levar lá também. Ó, vou mandar aqui, ó, peraí. Olha aqui, o que que eu vou mandar agora? Bel, não sei se tu gosta aqui, ó, de alho, olha, mas aqui eu vou mandar o alho, ó. Só um pouquinho aqui, daí tu leva os tijuns aqui também, ó, aqui, ó. Isso, agora pode ir. Isso, agora. Agora a açuleira. A açuleira aqui, ó. Vamos fazer um ar de óleo. Ar de óleo, meu, vou fazer isso aqui na mostarda. Olha aqui, ó. Vamos fazer na mostarda, Bel, ó. É, isso aí é pintar um meio fio de amarelo aí, ó, dá uma olhada. Olha aí, ó, esse aqui fica bonito. Meu Deus do céu, se a minha mulher souber que eu pinto desse jeito aí, ela vai querer que eu pinta lá, ó, a casa, ó, a lavanderia. Vamos aqui, tô. O Fabinho de Tatuí, acompanhando a live aí, pediu pra eu mandar um abraço. Fabinho? Isso. Eu, Fabinho. Até o Fabinho, até o Fabinho. Fabinho era o pai do Jefim. Ó, Fabinho. Aqui, ó. Essa aqui é uma picanha, ó. Isso aqui é uma picanha da Assa, ó. Isso é uma picanha boa, o véio vai levar. Vai aqui, ó. O véio leva. Aí, ó. Meu Deus do céu. Olha o Churrasco, ó bom. Agora nós vamos, ó. Vamos abrir mais um cupim aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Os cupim são churrasco. Nós vamos agora. Pessoal, dia... Dia 22 de janeiro, agora. Pessoal do Paraná, Santa Catarina. O mosquito vai estar no Maestro Parque Termas, em Francisco Beltrão. Dia 22, num domingo. O mosquito vai assar churrasco lá pra umas 500, 600 mil pessoas que forem. Entendeu? O mosquito tem equipe, lógico, né? Nós vamos estar lá. Vai ter porco, boleto. Vai ter esse cupim. Vai ter muita coisa boa. Vai ter... Como é que fala? Janelão. Vai ter janelão desse tipo aqui, ó. Esse janelão, assim, ó. Vai ter churrasco de capixão. Nós vamos assar um churrasco de capixão lá. Vai ter paleta de ovelho aqui, ó. Como você está vendo aqui, ó. Vai ter essas paletas de ovelho aqui, ó. Isso tudo vai acontecer dia 22, agora, de janeiro. No Maestro Termas, em Francisco Beltrão. Pessoal de Francisco Beltrão, Pato Branco. Que é na região lá, Realeza. Vamos lá. Faça tua reserva lá no Maestro Termas. O mosquito vai tentar com a equipe, ó. Estela. Barulho, anda aí. Ixi. Aí vai ser bom. Vai aqui, ó. Pega aqui, ó. Agora você leva essa ovelha. Olha aqui. Tu vai levar uma ovelha até a chave. Isso. Agora você capricha aí, moleque. Dois filhinhos com veículo aqui, ó. E aqui, ó. Você tem baralhão com veículo aqui, ó. Essa é a única coisa. Pera aqui. Agora chegou o meu xeme. Meu xeme. Dinho, faz um alioli lá pra nós. Xeme. Olha aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar agora aqui, ó. Aqui, ó. Na mostarda. Que vai ser bom na mostarda aqui, João. Olha só esse na mostarda aqui, ó. Bárbaro. Bárbaro. Dinho, gaúcho. Bate. Olha aqui, ó. Carta na mostarda aqui, ó. Isso aqui é amplo, pessoal. Não é caída aproveitada, não. Isso é caída de claridade. Vamos lá. Tem até a ponta de peito. Olha, ó. Não fala da ponta de peito. É verdade, mosquito. Não fala da ponta de peito. Aqui, pessoal. Aqui, ó. Aqui a ponta de peito. Desmancha. Aqui, ó. Olha, olha aí, ó. Tá louco, aí. Meu Deus do céu. Olha lá, aí, ó. Eita. Vai aqui a ponta de peito. Não foi pra vocês ainda. Vamos lá agora. Aí, ó. Hoje eu vou no baile. Bora f***. Vou começar quente hoje. Vou na terceira idade. Fala pras veias. O papai chegou. O papai tá na raia. Uma vez eu fui no baile. Terceira idade. Falei, mãe. Papai chegou. Papai tá na raia. Falei, esse é o corpinho. Que toda mulher deseja. Aí, uma velha olhou pra outra e falou, ó. Viii. Tá se achando, esse magrinho aí. Se ele for fazer, ela tem anemia e tal. Puxa na turina. Vai. A velha queimando óleo. Sai fora. Vai. Olha aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui primeiro, ó. Leva essa aqui primeiro, senão ela esfria. Isso. Isso daí, ó. Já vai levar assim. Vai, ó. Eu me divirto, pessoal. Só que tem uma, né? O pé levou, nós num baile. Vai em Florianópolis, né? Eu nunca vi. Eu nunca tinha visto tanta mulher feia num metro quadrado. Uma segunda-feira, né? Não, uma segunda-feira. Também quer o quê? Vai só o caquilo. Nunca vi negócio desse. Eu? Olha aqui, você vai levar o cupinho aqui, ó. Segura esse cupinho aqui. E aqui você vai levar a capa do filete, ó. Não, espera aí. Espera aí. Vou melhorar pra você aqui. Você leva essa ponta de peito pra aquele. Olha lá, ó. O que é que fala? Os amenotes. Os amenotes. Os amenotes tá lá. Ele é... Que a pôr o homem vai me xingar. É os amenotes. Os amenotes aí, ó. Meu Deus do céu, tá louco. Olha isso aí. Isso é coisa. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha só essa train aqui, ó. Eu estranhei hoje, pessoal. O rapaz falou pra mim lá que o Arnold Rambo tá... O pai dele aqui... O pai dele é falecido. Eu tô achando que... O irmão do Arnold tá aí, o pai dele. Aparece, né? Aparece. Mas é uma pessoa de coração muito bom, essa Hannes. Chama de Hannes. Hannes alemão. Hannes. Vem pra cá, vamos mostrar. Vamos primeiro mostrar lá dentro do açougue. Vamos primeiro no açougue e depois nós vamos lá. Ó, essa churrasqueira aqui hoje não funciona. Olha aqui, ó. O que que é uma ovelha? Ó. Olha aqui. O que eu tenho é a ovelha? Tudo esperando, ó. Silenial com bacon. E daí... Eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha quantas picanhas. Pessoal, essas picanhas aqui tá custando hoje de R$ 85 a R$ 100,00. Mais ou menos, hoje, cada picanha. O que não é a rosa que eu mostrei antes. Aquelas picanhas mais pequenas, né? Novilhas em anos. É precoces da rasta. São tudo... Algum espeto desse aqui, se for fazer as contas, é mais de R$ 100,00. Verdade? Vamos pesar aqui. Já vou mostrar aqui, velho. Quase. Ó. Vou pegar o mesmo espeto aqui e diminuir os espetos aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Os espetos é a mesma coisa, ó. Ó. Vamos pesar aqui só pra nós. Como é que tá o negócio aqui? Coloca pra mim no zero aqui pra mim aqui, ó. Essa gracinha. Olha aí, ó. Isso. Quero colocar aqui, ó. Primeiro eu vou pesar o espeto. Vamos ver. Tudo aqui é ao vivo, pessoal. Aqui nem... Não tem esse negócio de... Ficar contando a história. Petirinha aqui não tá funcionando nada, hein. É. Isso. Vamos ligar. Isso, velho. Balança velha. Pessoal, sai do que. Ele tá quebradinho. Fazer o que é. Mas pra tomar um barulho de chope por dia, tem dinheiro. Pra colocar uma balança nova, não tem. Até que dar uma balança, deixa aqui. Vamos ver. Vem aqui mostrar, cara. Ao vivo é assim, pessoal. Ao vivo é assim. Até a balança, a balança funciona. Olha aqui. Temos aqui um coraçãozinho também. Olha. Olha só esse coração. Criançada. Criançada. Mas tem uns... Marmã. Tem uns maranjas. O cara chegou a esternais e falou assim. Mas aqui... Esse aqui tá procurado. O meu filho da pedida do coração lá embaixo já tá chorando. Fui lá. O que eu nem queria. Era ele. Era um barbudo. Sai fora desse barbudo. Sai fora, Jacarela. Só para aí. Isso aqui é fudido. Hoje vou lá para a linha terceira idade. Funcionou a balança, filho? Funcionou? Então nós vamos agora. Nós vamos mandar o coração daí nós vamos... Ah, vai arrumar ainda. Ah, disse que quebrou o fio da balança. Imagina se um cliente fosse comprar um quilômetro e tá ainda. Ele já tinha ido, ó. Para Cascavel, para cá, gente. Era assim, né? Olha aqui, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui uma ovelha que abateu o ojo. Ó. Um coração aí de frango. O coração tem que ser de frango. Porque de galinha é muito duro. E de ser humano é mais duro ainda. O coração de ser humano é mais duro. Mais gelado, né, mosquito? Não. Ser humano é até um coração ruim. Olha o dom, senhor. Olha o dom, senhor. Vamos ver onde é que está o rapaz que fala. Passar o... Eu sou agitado, pessoal. Gosto dele. Já arrumei isso. Olha aí, já arrumei isso. Olha aí, já arrumei. Olha, quantos gramas deu os quilos? Não. Espera aí. Não. Não. Põe lá, põe lá. Ah, daí a desconto do espeto, né? Isso tá certo. Tirar a tara. Isso, tirar a tara, né, com o espeto. Aí, agora você coloca em cima. Quantos quilos deu? Pessoal, mil... É, um quilo e quatrocentos. Vezes novento. Quanto custa o espeto desse? Centro e de cinco, não. Não, centro e de cinco pelo espeto. Agora vai ver por que eu não ganho dinheiro. Agora foi ver? Agora foi ver por que eu não ganho dinheiro. Centro e de cinco reais um espeto. Vai aqui, ó. Tomando esse aí. E esse aqui agora? Assim mesmo, garçal. Vem aqui, vou mostrar lá no... Pois? Mas aqui tem que me sentar um mosquito. Que se não foi eu, que se não foi eu, que se não foi eu embora. Pessoal, passei um álcool na mão. Agora vou virar aqui. Pessoal, a salmoura deixa a carne mais macia. Agora nós tempera natural. Nada de amaciante. Foi uma coisa que aí é impuritiva e atrás da carne estava branca. Só amaciante, tá louco? Podem. Amaciante chega até a estufar a pessoa, tá louco? Não vou falar o nome da chão de carinha, mas a carne, depois da assada, ficava branca, branca, branca. Mal e f***, entendeu? É pura amaciante. É a carne de boa, de bebeira. Tá olhando aqui, ó. Olha aqui a costeira aqui, ó. Aqui, ó. Tá salmoura. É o filé minhão. Isso aqui é pra banhão. Isso aqui é pra banhão. Olha aqui a picanha, ó. É o Zarelo aqui. É raro que nós capricha. Eu sei disso. Eu sei dinheiro. Que a gente tem... Se ele não caprichasse, ia bater nele. É claro. Eu também sou filho de Deus. Deixa eu tomar um aqui. Olha só, quanta carne que isso vai filmando aqui, ó. Olha aqui. Meu primo foi feliz. Meu primo foi feliz. É verdade. Meu primo foi feliz. Eu trabalhei muito tempo já em Chascaria, né? Verdade. Nós trabalhamos na Chascaria São Mateus junto lá em Cuiabá. É. Hotel. Presidente em Cuiabá. Exato. A gente sempre... Obrigado mesmo, ó. E aqui em Torredo, né? Aqui em Torredo, né? Olha só aqui, mais uma vez, quanta qualidade que são. Olha aqui, ó. Isso, filho. Agora sim. Precisa era um pano. Ó. Opa. E outra vez. Eita, voz. Seu homem canta, é voz. Só por aí. Só chacolhando, senhor. Que bom, que bom, mano. Aí o Bostinho chega no bairro e fala, ó. Papai, tá na área. Esse é o filho. Meu Leventos. Abraça. Estamos sempre juntos. Pessoal, estamos sempre juntos. Pessoal de Mato Grosso, né? Você vai voltar em Cuiabá daqui um dia. Vamos fazer um torrado. Vamos fazer um churrasco em Cuiabá. Nós temos bastante seguidores lá em Cuiabá. Nós vamos anunciar que estamos chegando em Cuiabá. E o pau vai em Torredo. Vai, tchau. Es filler, é? Está aqui 20 minutos de volta. Estou passeando aqui... Daqui 20 minutos de metába. Bah. Sem merer, vová. Vamos lá, vová. Sem merer. Cuesta aqui, feberé, vová. Bua. Bua. Bua só. Bua só. Cuanta qualidade. Esse é um contar... Valeu só? Então vamos? Vamos a lá próxima Likelyabamos lá. Eu não quis cá. Mas nem piquei. E esse é um contar fiel. Deu-eu. Deu-eu. Agora você vai ver isso aqui amanhã. Isso aí, amanhã. Pessoal, você que tá em casa, faz um comentário. O inscrito quer ver o que você vai falar sobre o bacain, dessa albora também, né, tu? Eu espero vocês aqui, logo, logo, assim que puder, sabe? Bem, uma torreira aqui, ó. O pau vai dourar aqui, sabe? Isso. Já, dona Troa, já. Já na mesa, a gente vai pra aqui. Aí, ó, a gente vai. Tão vendo aqui, ó. Isso aí que vem com a torreira que, sabe, é um churrasco, carcajento aqui, ó. Passamos um chapéu pra vender, pra você levar uma lembrança, temos faca, as cabeceiras. E essa boné, eu acho muito bonita, né, pessoal? Isso é um boné assim, assim, com a joga, né? Mas é de mudar, né? Não, tem duas versões. Duas versões? Na direita, um de couro e o outro de tecido. Os dois são top. É, mas aquela lá é melhor. Melhor, né? E daí tem, ó, o jareco, ó. O jareco. Aí tem esse véio feio aqui, ó. Você quer levar embora? Lendo embora, nem paga nada. Esse véio feio aí, ó. Lendo embora. Aí tem de tudo isso, ó. Vamos mostrar a cerveja. Daí vamos lá em cima, ó. Vem cá. Vamos lá, filheiro. Opa, já vou lá. Espera aqui, vamos sentar aqui. Vamos sentar lá. Conta uma história aqui. O pessoal do Cuiabá aí, ó. O pessoal do Cuiabá, só escuta. Pode ser programado lá dia, ó. Dia 15 de fevereiro, porém, o mosquito está baixando, porém. Só que eu vou do avião, porque lá é muita lancha. Para de negócio. Não, vai de bicicleta, melhor. Charete, né? O charete. A carra não se preocupa. A turista era o Porto de Toledo, agora, é para respeito. Ah, o Porto de Toledo era o Porto de Toledo. Mas tem carro lá, tem 5, 6 carros, sei lá. Pode ir, pode ir. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós já sabemos. Vamos de Toledo, ó. Nós vamos embora em Cuiabá hoje, mas não é só loja, não. Vai, volta. Vai, vai, dia 6. Olha lá, é a chão fria famosa em Cuiabá lá. Aí vai, né? Tem uma área, tem uma área, tem uma área. Pessoal lá, vamos fazer uma visita lá. Eu vou fazer lá, trabalhar, já estou bem, já. É, pessoal de Cuiabá, a hora que o Mosquito fala para lá, com certeza o Mosquito vai largar uma churrasquinha, uma churrascaia, prestigiar também, né, os serviços de vocês. Ninguém é mais que ninguém, cada um faz de um jeito que for. Eu sou uma pessoa que eu não critico ninguém, entendeu? E ninguém perfeita esse um. Cada um tem o campo dele e tudo, tá, não sei o que. Tem gente que se acha que eu sou, eu sei e ninguém sabe. Mas coisa não é assim. O Mosquito hoje, eu tenho hoje 42 anos de churrasqueiro. E ainda tem que aprender muito, entendeu? Então o Mosquito não sabe tudo, entendeu? Mas o que mais me interessa, eu quero entrar na balada. O Mosquito não sabe tudo. Eu quero entrar na balada. Meu Deus do céu. O que é isso? Eu adoro até fã que sabe tudo. Pessoal, a gente brinca, né? Tem que brincar, né? Porque não adianta eu chegar a falar de política, não adianta eu falar de coisa ruim, a gente tem que falar, brincar com a família, né? Então o que importa é isso aí, né? Mas vamos, pra não encerrar a live, pessoal, vamos só fazer uma desistir a minha mãe lá. Graças a Deus ela tá bem melhor, sabe? Tudo e tal. Tô contente que a mãezinha tava melhor, sabe? Acredito eu que agora, 2023, agora ela vai se recuperar 100%. A gente vai tá, sabe, fazendo... Vai tá aí junto com o Tec com a gente aí, vendo o serviço da gente. Vamos lá, vamos lá, já vem, já vem, já peço pra vir aí, e aqui vai, ó, pra vir, né? Vocês estão pra onde, né? Dos proprietários do Leandro. Tô lendo, né? Na Viraí, nós temos... Estão visitando, né? Tô lendo, hein? Na Viraí. Fica à vontade, vamos comer um chão, essa saca. É isso aí, ó. Tudo, ó. Novinho, quantos anos você tem? Aqui é... Doze mil, dez, onze, onze, ali, ó. Vem aqui, ó. Vinte e cinco. Vinte e cinco. Chega! Ó, nos dias tem sessenta. Tá em porta ainda. Não, não é adião. Olha, tem sessenta anos, só devia a dois. É... Sabe, é... Idade você coloca na cabeça. Se você colocar na cabeça que não aguenta barato, você não aguenta barato. É verdade. Sabe, é psicológico isso, entendeu? Então, é isso aí. Fica à vontade. Vem aqui, ó. Vamos subir aqui na casa da minha mãe agora, sabe? Isso é chavear aqui, porque eles não querem mais que os cachorros saiam por causa que eles querem. Eles comem. É, caindo daí, eles estão já... É que fala, é... Está igual o cachorro, né? Ó, tudo bem? Mãe? Só que eu não vou, hein? Sozinho assim, irmão. Com esse parceiro, o bolsa tá... Pera aí, pera aí. Mãe, tá aí, ó. Ô, para aí, não, meu irmão. Ó, cara. Tá fazendo inovação agora, mãe? Ih, ó. Só um pouquinho, eles estão arrumando, não. É, é isso. Sabe, é que é esse que é bonito. Tá até lá, bicho. Tá um pouquinho mais para lá, que é o negócio, ó. Olha só. Olha só. Aí, ó. Tá bem melhor. Só que agora tá fazendo inalação, né, mãe? É, né? Pera aí, vamos tirar esse negócio aqui um pouquinho. Depois não faz... Pera aí. Depois não faz de novo. Converse com nós agora. Não tem, mãe? Louco. Tá indo no boiinho, irmão? Aí, mãe. Aí, ó. Olha aí, ó. Alô, Brasil! Olha aí, ó. Esse mosquito é louco! Fala, oi! Fala, tudo bem? Vai, todo mundo tá escutando você lá. Pensava lá de Cuiabá, da Paraíba, Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Tá todo mundo olhando você agora. Vai ficar boa, né, mãe? Vai! Ela tem vergonha. Ela conversa comigo, mas só conversa em alemão, né? Mas tá se recuperando muito bem. A mãe vai passar por nessa aí. O pior passou, né? E por isso que eu falo, pessoal. Nós temos que ter saúde. Se você tem saúde, você tem tudo. Se você não tem... Se você tem um dedinho que dói, você já não é ninguém, entendeu? Saúde. Dinheiro. Nós caras tem um lote. Nós, sabe? Nós faz um bico daqui. Garção extra. De noite, pode comer um churrasco e bota uma cervejinha pra namorada. Não precisa muito dinheiro, entendeu? Não precisa mexer com coisa errada. Não precisa ter muito dinheiro pra ser feliz. Se você comprar uma moto hoje, um servente de pedreiro hoje, ele chega com uma moto zero e financia ela e paga. Entendeu? 150 pila por dia. Faz a conta? 150 pila por dia eu pago. O servente de pedreiro. E se ele quer trabalhar, ele trabalha até no domingo, se ele quer trabalhar. E assim é por tudo. Então, não precisa ter muito dinheiro, né? Então é isso aí, pessoal. Amanhã vamos mostrar um pouquinho da live de novo. Eu queria que vocês compartilhassem também, né? Tudo e tal. Eu quero chegar em casa hoje. Daqui a pouco eu vou chegar em casa. Quero tomar um banho, jantar. E daí eu quero ver essa live, tudo que vocês comentaram, tudo que eu quero ler. Então é isso aí, pessoal. Um abraço pro mosquito. Que Deus abençoe a todos nós. Valeu!